Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você quiser estar bem informado sobre yoga, meditação, alimentação saudável e terapia, acessa os links aí abaixo, eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa boa, porque hoje a gente vai falar da história dos professores mais importantes do yoga, o Aiyengar. Acompanhe, eu tenho certeza que você vai gostar desse material e vai querer acompanhar os outros vídeos e curtir nosso trabalho. Vamos em frente. O Aiyengar, ele espalhou a ideia de que o yoga era algo que qualquer um poderia fazer e que oferecia inúmeros benefícios. Ele foi realmente um grande embaixador do yoga e os benefícios para a saúde que o yoga podia trazer. O livro mais famoso do yoga é o livro do Aiyengar, o Light on Yoga. E quando ele foi produzido, em 1966, ele foi traduzido para 18 idiomas. O nome dele, Belur Krishnamachar Sundarajar Aiyengar, ele nasceu no estado de Karnataka, no sul da Índia, em 14 de dezembro de 1918, em meio a uma epidemia mundial de gripe daquele ano, inclusive que atingiu a família dele. A família de Aiyengar fazia parte da casta Brahmani de alto status. O sobrenome dele era um nome de respeito, né? Mas ele sempre teve uma infância com dificuldade. Aqui nessa foto, ele está com a filha dele, tá? Não é o Aiyengar pequeno, é o Aiyengar jovem, né? Com a sua filha Gita. Ele era propenso a doenças endêmicas da região e sofria várias crises de febre, metifóide, malária e tuberculose. Então, o Aiyengar foi atingido por essas sequelas e teve uma infância e um desenvolvimento complicado. A situação da Aiyengar foi agravada pela morte do seu pai, que morreu por apendicite, que não foi tratada, e o Aiyengar tinha nove anos quando isso aconteceu. Nesse momento, o cunhado dele, do Aiyengar, era o Shirimaran Tirumalai Krishnamacharya, esse aqui da foto. Ele trabalhava como professor de yoga do Maharaj, em Mysore. E o Aiyengar não havia passado num teste da escola, ainda era uma criança que tinha dificuldade de falar inglês, tinha dificuldade de aprender, e não passou no teste. Então, ele estava ali desocupado por não ter passado no teste da escola, e o Krishnamacharya viajava para as demonstrações de yoga, que fazia parte do trabalho dele para o Maharaja, para a escola do palácio. Então, o Krishnamacharya convida o cunhado para ajudar a cuidar da casa, já que ele estava viajando para fazer as demonstrações. E aí, Aiyengar começa a estudar com o Krishnamacharya, em 1934. O regime severo de ensino de Krishnamacharya não cativou muito o Aiyengar, e a nenhum dos alunos, que na verdade tinham muita dificuldade com a severidade do Krishnamacharya. Aí, numa determinada apresentação, o Aiyengar foi escolhido como substituto, porque um dos principais alunos que ia fazer a demonstração desapareceu. E na falta desse aluno, o Aiyengar foi colocado ali como substituto de última hora. Mas ele saiu tão bem, se dedicou de forma tão especial, que a partir desta apresentação, o Aiyengar se juntou às outras apresentações que o Krishnamacharya fazia. Nessas demonstrações, isso já com 18 anos, o Aiyengar acompanhava, era o mais jovem aluno que acompanhava esses grupos de demonstração do Krishnamacharya. E havia um grupo de mulheres que ficou fascinado para aprender Yoga. E para indicar para esse grupo, o Krishnamacharya indica o Aiyengar por ser o discípulo mais jovem e que se acreditava que um garoto, um jovem, seria melhor para ensinar as mulheres do que um homem crescido, uma pessoa mais velha. Então, esse foi um dos motivos da indicação de Krishnamacharya para dar aula para as mulheres. E aí, isso na região de Pune, diferente da região de Mysora, onde ele vivia com o cunhado. Só que a Aiyengar tinha muito medo de ser o professor do rigor e disse, a Aiyengar conta na biografia, que chegava a praticar 10 horas por dia para se desenvolver na prática, para se manter em excelência na sua prática de Yoga, para não precisar voltar para a severidade do professor ou retornar a Mysora como um fracasso, como tendo sido derrotado pela situação, por uma incompetência. Então, a partir daí... E ele era considerado pelos vizinhos, pelas pessoas que estavam ali à sua volta, como sendo meio maluco, meio louco, por causa da forma como ele praticava o tempo todo os asanas. E aí ele começou a desenvolver, então, a sua metodologia, a sua forma de trabalho. Muitas pessoas idosas, ao longo dos anos, se reuniam nas aulas de Aiyengar, realizavam feitos, faziam coisas, faziam as posturas que não acreditavam ser capazes. Fora isso, os benefícios à saúde. E aí o Aiyengar começou a ficar conhecido por esses benefícios à saúde que a prática dele gerava. Ele começou a se tornar muito conhecido pelos benefícios que a prática gerava à saúde. O grande salto para a fama aconteceu quando ele começou, em 1952, a tratar um dos mais famosos violinistas do mundo, Menuhin, e que quando o Menuhin se cura de uma certa inflamação que tinha no punho, em 1954, retorna à Índia, ele sugere que o Aiyengar viaje com ele na turnê internacional de apresentações de música dele. E nisso, o Aiyengar começa a circular por pessoas muito famosas, rainha da Bélgica, artistas, pessoas muito, muito conhecidas. E aí sim, o Aiyengar começa a se tornar uma pessoa de um círculo de relacionamento muito elevado, de ótimos contatos, e isso facilita a propagação do seu trabalho. Ele vai comunhar com essa evolução com a publicação do livro Light on Yoga, em 1966, onde o Aiyengar, esse é o livro de yoga mais vendido da história, e o Aiyengar chega a trabalhar com um fotógrafo para fazer a sua preparação. São tiradas 4 mil fotos que servem de base delas, elas foram escolhidas, entre essas 4 mil fotos, para a publicação desse livro histórico do Yoga. E o Aiyengar vem a falecer no dia 20 de agosto de 2014, impune aos 95 anos, deixando um trabalho muito, muito importante de desenvolvimento da prática. Apesar de ter estudado apenas 2 anos com Krishna Macharya, o seu esforço em se dedicar ao estudo, por exemplo, não só de estudar os asanas, e se desenvolver na condição de realizador, de praticante de asanas, mas sim depois ele desenvolver os estudos de anatomia, os efeitos dos asanas que ele faz com o médico e com outros profissionais. As próprias outras obras de grande qualidade escritas por ele, que eu cito aqui como o Light on Pranayama, ou o livro dele, Light on Yoga Sutra, que são ótimos livros, que ele trabalha com outros autores para elevar a qualidade do trabalho dele. Então, Aiyengar era uma pessoa que era muito minuciosa, não só na prática pessoal, mas na qualidade do seu trabalho. Então, ele deixa, sim, uma herança significativa para o universo do Yoga, um desenvolvimento do universo do Yoga a partir do seu trabalho, mesmo que não conectado ao formato e ao modelo do seu professor, mas sim um trabalho de expressão e resultados significativos. Ok? Este aqui é o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. nós vamos ter outros materiais de estudo como esse. Então, basta seguir o canal. Se você quiser aprender mais, isso aqui é material dos nossos cursos, vai ser desenvolvido para outros trabalhos nossos. Se você quiser estar em contato, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, que você vai estar acompanhando tudo o que a gente está fazendo. Tá? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.